É uma Dora Neve também. Obrigado, Alex. Mas a mãe ainda quer aprender mais. E você, como podemos aprender mais? A TV, nós podemos assistir ao canal do tempo. Pode ligar a TV. O canal do tempo. O vento da diversão na sua casa. E agora, a moça do tempo e as quatro estações. Olá, eu sou a moça do tempo e este é o meu cachorro Solzinho. Nós dois adoramos o tempo, seja ele igual for. Para a nossa amizade não tem tempo ruim. Nós adoramos as estações também. Todas as quatro. O verão. O tempo no verão é quente e ensolarado. Às vezes faz tanto calor no verão que só dá vontade de nadar. Por isso é que dizem um calor de cão. Depois do verão vem o outono. O tempo espreia e venta. As folhas ganham cores lindas. E então caem das árvores. Por isso o outono é a estação das folhas. Meu amiguinho, que o dica. Quando o tempo esfria, ainda mais é o inverno. Às vezes até neva. Não é, solzinho? Aí o tempo começa a esquentar e a neve derrete. É a primavera. Nem quente demais, nem fria demais. Só é meio úmida. Chove para as flores e plantas poderem crescer. Às vezes chove tanto que até o gosto do tempo tem que sair da chuva. E você também, solzinho. Ah, eu adoro o tempo. Pode ser verão, outono, inverno ou primavera. E o solzinho também. É isso aí. A seguir no canal do tempo. E o vento levou. Segurem, virem. Se estiver nevando, é bom para esguiar. E aí E aí E aí Obrigado.